Muito bem, estamos aqui no bairro Coab, essa é a estrutura do que seria o mercado. Esse mercado foi reformado pelo governo do estado ainda em 2017, mas até agora não foi colocado em funcionamento. A estrutura agora encontra-se assim, a gente vai adentrar aqui ao local, para tentar mostrar como está, qual é a situação atual do que deveria funcionar um mercado aqui no bairro Coab. A gente já começa a ver aqui que tem muita sujeira já aqui na frente, olha só. Os boxes depredados também, esse box aqui por exemplo que está aberto. Vou entrar aqui, dá para perceber aqui, olha só, deveria ter uma pia aqui, não está funcionando nada. Aqui também muita sujeira. Eu vou aqui do lado, temos algumas bichação também. Aqui são os quadros de distribuição de energia que foram levados, ou seja, também depredação. Você observa também aqui, muitas pichações, desenhos também aqui, feitos por pessoas que frequentam o local aqui. Mas, este ambiente agora se transformou em um local de uso de drogas, muita sujeira, muito, aqui neste ponto principalmente, fezes. Então, está abandonado este local. Aqui a gente vê, olha só, essa porta de correr aqui, realmente. Aqui a gente tem um monte de água. 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 Obrigado.